Bom dia, Jacareí! Hoje é dia 19 de setembro, quinta-feira, um ótimo dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 2 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. E no dia 21 de setembro acontece o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença de Alzheimer. Hoje nós estamos recebendo a neurologista Nathalie Letti para conversarmos sobre a doença e os cuidados. Lembrando que você pode, você deve participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das redes sociais. Participe do nosso programa. Eu convido todos vocês para mandarem as suas perguntas, as suas dúvidas que a Nathalie vai responder no segundo bloco. Bom dia, Nathalie! Bom dia, Sibeli! Bom dia, população de Jacareí! Muito obrigada pelo convite! E mandem aí as perguntas que eu vou responder todas. Pois é, Alzheimer cai até no caricato, né? A gente fica falando, ah não, eu esqueci tal coisa. Se a gente não põe culpa no Covid, a gente põe culpa no Alzheimer, né? Afinal de contas, o que é a doença de Alzheimer? Bom, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né? É a primeira causa de demência no mundo. Ela vai afetar todo o cérebro, né? E ela é caracterizada ali dentro das demências como um prejuízo nos domínios cognitivos. Então, linguagem, memória, capacidade de raciocínio. Com uma evolução progressiva e um prejuízo na vida ali do paciente, nas atividades diárias. É importante lembrar que ela é degenerativa e isso não tem cura, né? Ela não tem, ela pode estabilizar, mas ela nunca vai melhorar. Exato. Assim, a gente tem as medicações que tendem a diminuir essa evolução, mas a gente sabe que ela vai, de fato, evoluir. Pode ser mais rápido, mais lenta, de acordo com cada paciente e com diversos fatores aí. Nátaly, como é que costuma, se a pessoa não identificar, né? A família tá vendo ali alguma coisa, mas ela não levar logo pra um neurologista. A evolução costuma ser rápida, depende de cada caso, como é que é? É isso, depende de cada caso. Então, vai depender da idade de início, né? Desses sintomas. O mais comum é que aconteça após os 65 anos, que é a doença de Alzheimer de início tardia. E alguns fatores vão ter influência nessa progressão. Então, nível de escolaridade, o estímulo cognitivo desse paciente, né? Hábitos de vida, se ele fuma, se ele bebe. Tudo isso vai influenciar no decorrer da evolução. E existem formas que evoluem muito rapidamente mesmo, que a gente fala de rapidamente progressiva. E outras que vão evoluindo aí no decorrer da vida, até a pessoa chegar realmente num quadro ali de que não consegue mais ter nenhuma autonomia, não consegue tomar banho, se alimentar sozinho. Acontece delírios? A pessoa que tem Alzheimer, ela costuma não só esquecer, mas visualizar coisas que não existem. Sim. Mais de 80% dos pacientes com Alzheimer vão cursar com alguma alteração de comportamento, né? Que daí entra essa questão de delírio ou de irritabilidade. Então, a pessoa que era tranquila, era calma, agora mudou o comportamento dela. Era uma pessoa mais irritada, uma pessoa apática, muitas vezes. Essa questão de alucinação, de delírio, acontecem até em outras formas de demência do que na doença de Alzheimer. Mas na doença de Alzheimer, ela também está presente. Porque ela afeta a área do cérebro que controla justamente essa parte. Nathalie, então, a pessoa que tem Alzheimer, ela pode se transformar numa pessoa que nós desconhecemos a vida inteira e ali ela se mostrar uma pessoa totalmente diferente. Pode sim, pode sim. Geralmente, assim, o quadro pode até abrir com sintomas de humor, de comportamento, né? Mas o mais esperado é que isso aconteça no evoluir da doença. Esses outros sintomas aí de cunho psiquiátrico, digamos assim, né? E aí a família também tem que estar fazendo um acompanhamento, porque encarar tudo isso não deve ser fácil. E muitas vezes as pessoas não entendem, né? Falam, nossa, mas o meu pai e minha mãe nunca agiram assim? Nunca falou palavrão, de repente começa a falar palavrão. Exatamente. Ou era muito enérgico, era muito ativo e agora não, só quer ficar no quarto quietinho, não conversa. Então, realmente precisa de um entendimento até para a família conseguir lidar melhor com isso, né? E o que dá para a gente começar a identificar para o nosso espectador de casa pensar Poxa, está acontecendo alguma coisa estranha, preciso levar no neuro. Às vezes não é nem o próprio paciente que traz, né? Muitas vezes é mais a família que vem notando. Então, um paciente que começa a ficar muito repetitivo, traz sempre os mesmos assuntos, ali na conversa acabou de contar uma coisa, conta de novo. Começa a perder os objetos pessoais, não encontra, tem dificuldade com caminhos, então, caminhos que habitualmente ele fazia fica mais confuso e dificuldade de reter mesmo as informações, né? Então, acabou de conversar uma coisa ali e a pessoa não se lembra, não sabe daquilo, como se não tivesse nunca falado isso para ele. Porque a doença de Alzheimer, no início, ela vai afetar principalmente isso, a memória episódica, né? Anterógrafo, então, a dificuldade de reter novas informações. Então, esses primeiros sinais, se isso estiver acontecendo de forma continuada, progredindo, é indicado procurar um neurologista para a gente fazer uma investigação. Porque, além da doença de Alzheimer, existem outras causas de demência e causas reversíveis. Então, falta de vitaminas, alterações hormonais, infecções. Então, às vezes, não é doença de Alzheimer, é alguma outra demência que a gente pode tratar. Assunto muito curioso e eu volto daqui a pouco, porque eu tenho muitas perguntas para fazer aqui para a Nathalie. E mudando de assunto, o jacaré rugby foi até Santa Catarina e voltou para casa com a vitória. Com o triunfo, os jacarés dependem apenas de si para garantir a vaga no final ou na final da competição. Confira detalhes da partida na reportagem. Viagem longa e cansativa. Mas nem isso foi capaz de tirar o ímpeto dos atletas do jacaré e rugby. A equipe voltou para casa com a vitória na bagagem após bater o Joaca na capital catarinense no sábado, dia 14. Com a vitória, os jacarés seguem firme na busca por uma vaga na grande decisão do campeonato brasileiro. 12 horas de viagem, além das paradas. Então, tempo frio, uma mudança de temperatura. Mas a gente conseguiu sair com a nossa missão, que era fazer o ponto bônus, o gaco ponto bônus, para se manter vivo no campeonato, se manter disputando a vaga para a final. E, bom, a equipe está de parabéns. Entregou até o último segundo. Muitos caras fazendo um puto esforço para conseguir viajar, deixando famílias, deixando os empregos. Temporada longa. Mas o nosso clube, nosso time, está mantendo a identidade e lutando até o final para buscar esse empregado. O jacaré partiu para cima logo no início do jogo. No primeiro lance, conseguiu um try com Iago Miyakawa. Na sequência, foi a vez de Lucas Drude pontuar e ampliar o placar. O Joaca bem que tentou equilibrar as ações, mas não foi o suficiente. Os jacarés fecharam a primeira etapa, vencendo por 17 a 5. Na volta do intervalo, os jacarienses mantiveram o ritmo e continuaram pressionando o adversário, com João Vitor garantindo ponto bônus ofensivo ao marcar o try. Durante o jogo, o time promoveu trocas importantes que ajudaram a garantir a vitória. Já no fim, Lucas Drude converteu mais um try e deu números finais para a partida, encerrada em 27 a 10. Dois atletas tiveram motivos extras para comemorar. Matheus Cruz alcançou a marca de 100 jogos e Renato Costa completou a partida de número 50, vestindo a camisa dos jacarés. Na verdade, em nenhum momento eu imaginei que ia chegar nesse jogo 100. A gente não espera isso. Isso acontece, só do nada aparecer o posto próximo do jogo 100. E eu estou muito feliz, cara. Esse clube aqui é a minha vida, a minha paixão. Foi onde eu cresci, me formei como pessoa, me formei como profissional, tive as oportunidades como atleta. E, bom, ainda estou com 28 anos, espero conseguir mais caps, espero crescer o número de jogos oficiais pelo clube. Mas o sentimento é de gratidão com o clube, com o grupo e é um momento muito especial para mim. O primeiro sentimento é de alegria, né, cara? Chegar a uma marca que eu acho que é a marca que todo atleta que faz o seu primeiro jogo pelo jacaré almeja alcançar. Então, acho que o primeiro sentimento que vem na cabeça é a alegria. E o segundo que vem é de dever cumprido, saber que a gente veio, fez um bom jogo. Independente da viagem, que foi longa, conseguimos colocar um dedo a mais perto de uma final de campeonato brasileiro. Então, acho que a alegria e dever cumprido são os dois sentimentos que vêm nesse momento. A vitória com bonificação fez o jacaré e rugby saltar dos oito para os treze pontos na classificação geral, mantendo a terceira posição. Na última rodada, o time jogará em casa contra o Spak, líder do hexagonal. A equipe depende apenas de si para garantir seu lugar na final do brasileiro. O jogo decisivo está marcado para o dia 21 de setembro, às 16 horas, no campo do Balneário. E mais uma vez, parabéns aí para o nosso jacaré e rugby. Eu continuo com a Nathalie Letti, que é neurologista. Nathalie, estava falando sobre que nível de escolaridade influencia. Nível de escolaridade... É que eu já escutei tanta coisa, assim, que tem pessoas com baixa escolaridade que nunca tiveram, gente com alta escolaridade que começou a desenvolver. Então, que esses negócios que a gente fala de fazer exercícios mentais, né, que seria um mito. Então, não é mito, é fato. A gente tem como evitar ou retardar através de exercícios mentais. Sim. Então, quem tem uma menor escolaridade vai ter uma menor reserva cognitiva. Esse cérebro vai ter menos conexões, menos sinapses. Então, ele vai estar mais propenso a desenvolver essa morte neuronal que acontece no Alzheimer. Claro que existe uma predisposição genética, diversos outros fatores, né, mas isso é uma coisa muito importante. Até depois do diagnóstico, isso também é importante. Então, mesmo depois de ter feito esse diagnóstico de Alzheimer, o paciente precisa continuar o estímulo cognitivo. Então, não é porque ele não consegue fazer determinadas coisas que ele deve parar. Ele precisa se desafiar, estimular, leitura, atividade física, que isso vai fazer com que tenha um retardamento dessa progressão. Então, existem dois fatores que podem levar ao Alzheimer, que seria a condição genética e a condição de ter menos sinapses, assim. Isso, multifatorial. Então, uma alimentação saudável, não ter vícios, né, tabagismo, etilismo, colesterol manter baixo, pressão alta controlada, diabetes controlada. E tudo isso pode influenciar no Alzheimer, então? Com certeza. Nesse multifatorial aí, que é o que acontece depois dos 65 anos, né, que é o mais comum. 95% dos casos de Alzheimer são, é dentro desse tipo aí, depois dos 65 anos de idade. Existem casos, então, de gente jovem que está tendo Alzheimer. Sim, sim. Existe também, assim, depois da Covid, a gente não sabe, né, os impactos que isso vai ter no cérebro, mas tem muita gente que vem ao consultório queixando de problemas de memória jovem depois da Covid. Então, a gente não sabe muito bem o que que isso está acarretando nesse cérebro, né? Os casos detectados de Alzheimer em idosos, você percebe que teve alguma aceleração com a época da pandemia? Eu acho que sim, por conta dessa questão de menos estímulo cognitivo, né? O paciente idoso já tende a sair menos de casa, a ter menos atividades com a Covid. Ficou ali restrito em casa, só a televisão, sem ter ali algum estímulo, uma atividade física, e isso vai ali definhando, digamos assim, as conexões cerebrais. Certo. Então, assim, detectei que um idoso, né, está com Alzheimer, o idoso da minha família. Além de procurar um médico, de estimular fisicamente e, né, fazer exercícios mentais, alimentação, existe alguma alimentação adequada? O que a gente pode orientar quanto à alimentação é uma alimentação saudável, ali focada em verduras, né, alimentos frescos, poucos industrializados, e focar principalmente nos alimentos animais, que é onde vai ter a vitamina B12. É uma vitamina que tem muita relação com a parte neurológica, não só com o cérebro, mas com todo o aparelho do sistema nervoso central. Então, leite, queijo, carne, ovo, vai ajudar a ter esse nível de vitamina B12 sempre alto no sangue, para não precisar repor, por exemplo. Para a gente que quer evitar já, a gente já está vendo que, né, por exemplo, eu tenho uma mãe com Alzheimer e eu tenho riscos, acho, de desenvolver Alzheimer também. Tem alguma maneira de se evitar isso ou de retardar isso por um tempo? Atividade física e estímulo cognitivo. Esse é o futuro. Certo. Estímulo cognitivo, então, é manter estudando, lendo. Manter estudando, sempre se atualizando, sempre se desafiando. Então, ah, vou começar a ler um livro, está difícil essa leitura, vou parar por conta disso? Não. Vou continuar, persistir que eu vou conseguir. Meu cérebro vai se adaptando ali a essas mudanças e isso vai ser uma coisa boa para a formação de sinapses. Então, gente, é um bom motivo para a gente voltar a estudar, continuar estudando, aprender uma nova língua. Fazer cursos, né, porque isso tudo a gente está trabalhando as nossas sinapses e se desafiando. Então, nada de aposentar, falar assim, não, agora eu quero fazer nada, quero ficar só em casa. Não, sempre se estimular. Isso mesmo. De qualquer forma, né, não necessariamente leitura. Por exemplo, às vezes um paciente é analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, mas existem outras coisas, crochê, tarefas manuais. Tudo isso é um estímulo para o cérebro. Nathalie, conta para a gente algum, talvez um dos casos mais desafiadores que você já tenha pegado e conta para a gente como foi o desenrolar dessa história. Dentro do Alzheimer, né? Bom, eu tive um paciente há pouco tempo, que ele até acabou falecendo, mas foi um paciente que foi comigo há muito tempo. ele chegou no consultório com bastante queixa comportamental, que é aquilo que você tinha trazido. Ele mesmo procurou? Trazido pelas filhas, né, pelos acompanhantes. O paciente, quando ele já está num grau, assim, um pouco mais avançado, ele não tem tanto essa noção. Então, foi um paciente que chegou no consultório já com muita alteração comportamental. Ele ficava irritado, agressivo, às vezes até desinibido com relação sexual, assim, Então, essa foi uma questão quanto às filhas. Nossa, meu pai nunca teve nenhuma atitude desse tipo e agora está dessa forma. Ele tinha tido uma perda na família, ele tinha acabado de perder a esposa, então já estava tendo uma deterioração, provavelmente, e essa perda veio ali para piorar, né, para agravar esse quadro. E aí, no caso dele, as medicações que eu entrei foi mais para melhorar essa parte comportamental mesmo, para dormir melhor, porque o paciente cursa com alteração de sono, agitação, né, troca o dia pela noite. Então, foi mais nesse sentido, assim, de controlar. Ele ficou bem, mas aí acabou falecendo, infelizmente, por outras questões. E falando em medicação, Nathalie, é comum o uso da cannabis, um tratamento? Na verdade, não. Assim, a cannabis a gente deixa em último caso, para essa questão comportamental, quando as outras, todas as medicações que a gente teve acesso, não funcionaram, sabe? É o fim da linha. Não é exatamente para o tratamento do Alzheimer, não. Então, se você é de casa, está achando estranho uma mudança drástica de comportamento, e para a família é muito... Sofrido, né? É muito sofrido, né? Porque aquela pessoa que ela tem como referência, de repente, virou... Começa a falar coisa sem filtro totalmente, ou de repente fica agressiva demais, né? Se você está analisando e está percebendo esses sintomas em alguém da sua família, procura um neurologista. E como a Nathalie falou, pode também, de repente, não ser o Alzheimer, ele pode ser alguma coisa reversível. Isso, com certeza. Por isso que é importante procurar o mais cedo possível, para que a gente possa tratar e ter o melhor desfecho possível, né? Uhum. Bom, a gente vai mudar um pouco de assunto e falar sobre a 28ª Sessão Ordinária. A Câmara Municipal aprovou o projeto que autoriza o desembarque de passageiros com deficiência, mobilidade reduzida ou idosos fora dos pontos de parada oficiais de ônibus aqui em Jacareí. A medida vai permitir que tais usuários do transporte público coletivo escolham o local mais acessível para o desembarque, respeitando o itinerário original da linha e os horários e legislação de trânsito. Os demais projetos aprovados por aclamação, que denominaram a Praça Salvador Sorvilo Neto, localizada no bairro Parque Brasil, e a Praça Raimundo Matheus, que é o espaço público localizado no distrito do Parque Meia Lua, foram aprovados também e você pode conferir os detalhes da sessão e dos projetos aprovados no nosso site, que é o jacarei.sp.leg.br. E uma iniciativa, Jacareí, proporciona tratamento médico, apoio emocional e suporte durante todo o tratamento de pessoas com câncer. Confira na reportagem como funciona a Rede Carinho. O câncer de mama é o tipo mais comum de câncer entre as mulheres no Brasil, afetando principalmente mulheres com mais de 39 anos. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, no período de 2023 até 2025, teremos um aumento de 10% de novos casos no país, mais de 73 mil casos por ano. Iniciativas como a Rede Carinho proporcionam tratamento médico, apoio emocional e suporte durante todo o processo de tratamento. A Rede Carinho surgiu da necessidade de nós ajudarmos as pessoas. Quando se recebe um diagnóstico de câncer, parece que o mundo vem abaixo. As pessoas ficam desorientadas, angustiadas, desesperadas. A Rede Carinho surgiu justamente para ajudar as pessoas num momento tão importante como esse. A Rede Carinho surgiu em 2022, com o objetivo de tornar a jornada contra o câncer menos assustadora e mais acolhedora. Os pacientes, a maioria fala a mesma coisa, né? Que eles se sentem perdidos e eles não sabem o que fazer e nem para onde ir. E quando eles têm alguém que guia o caminho deles, eles se sentem como se fosse uma luz no fim do outono. O diagnóstico precoce é crucial. Detectar a doença em estágios iniciais aumenta as chances de sucesso no tratamento e na cura. O diagnóstico precoce, você consegue dar maior chance de cura para o paciente. Quanto mais precoce for o diagnóstico de câncer, maior é a chance de cura dele. O objetivo principal é oferecer uma linha de cuidado, garantindo segurança, qualidade e agilidade. Evitando assim, consultas desnecessárias, exames redundantes, diagnósticos tardios, atrasos na decisão e execução de procedimentos médicos, uso de práticas médicas não recomendadas. Um aspecto fundamental da Rede Carinho é a sua plataforma gerenciada por uma enfermeira navegadora. Chamada assim, porque facilita a navegação pela plataforma, colocando os pacientes em contato rápido e seguro com os profissionais de saúde. Esse contato é feito com muito acolhimento, né? Eu procuro entender a história do paciente, colher toda a anamnese dela e ver a real necessidade. Impacta no tratamento, impacta na chance de cura desse paciente, né? E nas linhas de tratamento que esse paciente pode ter também. Para fazer parte dessa rede, basta preencher o formulário online e aguardar o contato da enfermeira navegadora. Convido a todos para seguirem, entrarem lá. A gente posta muito conteúdo, desde informando o que é a rede, qual é o nosso trabalho, que é algo que é muito importante, muito diferenciado no mercado. E também conteúdos de orientação, de prevenção e tratamento do câncer de mama e do colo. Bom, então podem acessar aqui no QR Code, que vocês vão clicar aqui e já vai entrar no nosso blog, nas nossas redes sociais. Isso aí. E eu continuo com a Nathalie Lett. Nathalie Lett, isso mesmo, não errei o seu nome, que é neurologista e está falando aqui sobre a doença de Alzheimer. Nathalie, é muito comum a gente escutar que alguém está demenciando, que está ficando demente. Qual a diferença entre demência e Alzheimer? Bom, então demência é um termo genérico. Existem diversas causas para um quadro de demência. Então a demência é definida como uma alteração nesses dois domínios cognitivos que eu tinha comentado no começo, linguagem, memória, capacidade de raciocínio, que vai progredindo e que afeta as atividades do dia a dia. O Alzheimer é uma das causas de demência, a mais comum, mas existem outras. Então, por exemplo, infecções, paciente que teve muito AVC, que vai degenerando, perdendo ali massa cinzenta. Isso também é uma causa de demência. Falta de vitaminas, que são as causas reversíveis. Outros tipos de demência, demência frontotemporal, que tem mais essa parte de comportamento. Então tem diversos tipos, mas essa característica da demência é que é um quadro progressivo, né? Vai piorando e vai afetando cada vez mais áreas ali do cérebro. E Nátaly, eu já ouvi falar também de teorias que falam que o Alzheimer pode regredir. Super controverso isso. Qual a sua opinião? Então, é uma doença realmente que a gente não tem um tratamento de cura, né? Existem hoje alguns medicamentos novos, os anticorpos monoclonais que estão sendo aí testados. É para um perfil específico de paciente e tem tido bastante resultado nos estudos, mas realmente uma cura não existe ainda hoje, né? Existem tratamentos que tendem a retardar a progressão e em alguns perfis de paciente que tem bastante reserva cognitiva, como eu falei, é uma pessoa bastante ativa, isso pode caminhar bem lentamente. Então, a pessoa fica há muito tempo ali ainda ativo, funcional, né? Mas cura, de fato, ainda não temos. E eu acho importante a gente falar que, como a família, né? Porque a família toda vai ter que carregar, digamos assim, né? Talvez isso seja um termo pesado, mas a família toda vai ter que acompanhar esse idoso. E como que tem que ser o preparo dessa família, Nathalie? Tem que... Diga você como especialista, como que tem que ser o preparo do ambiente familiar ali, das pessoas que cercam a pessoa com Alzheimer? É importante passar com um bom médico, né? Que vá explicar todos os desenrolares aí, né? Para que a pessoa possa ter noção de que essas alterações de comportamento está mais agressivo, está mais irritado, está mais deprimido. Isso faz parte do comportamento, né? E saber como lidar, saber que o paciente está doente, né? Que não é uma coisa que ele faz de livre e espontânea vontade, né? Ficar ali sem dormir, ficar agitado, alucinando, desinibido. Então, entender que faz parte do processo da doença. E quanto menos a gente bater de frente, né? Então, ah, hoje é quinta. Não, hoje é sexta. Isso é ruim. Claro que a gente precisa orientar para o paciente, ah, hoje é tal dia. Abrir a janela, né? Deixar o paciente saber que é de dia, que é de noite. Isso é bom para a evolução da doença. Mas não bater de frente, se chocar, sabe? Porque às vezes eles ficam mais irritados ali, mais indispostos ou mais entristecidos. Então, é bom ter sempre essa abordagem mais tranquila ali mesmo, né? Entender que é uma doença e que a gente, infelizmente, vai ter que cuidar dessa pessoa. Ela vai necessitar cada vez mais de cuidados, né? O SUS, vamos dizer aqui de Jacareí, tem como tratar, ajudar, tanto a pessoa que está com Alzheimer quanto os familiares, porque os familiares precisam de uma boa rede de apoio aí. É, essa questão, assim, de suporte é um pouco mais complicado no SUS. Às vezes os pacientes conseguem ter acesso a um médico especialista, mas essa rede de apoio, principalmente para a família, fica um pouco difícil, assim, de conseguir acompanhamento com psicólogo, com fisioterapeuta, com terapia ocupacional. Então, às vezes fica um pouco faltante essa rede de apoio, mas seria realmente muito importante. Mas para tratar a pessoa, pelo menos a pessoa com Alzheimer, o SUS está preparado para isso? Sim, sim. Tem os médicos capacitados ali, tem uma boa rede de médicos no SUS, tanto aqui em Jacareí quanto nas cidades ao redor aqui. Então, acho que quanto a essa parte médica, está tudo certo para atender o paciente com Alzheimer, sim. A pessoa com Alzheimer acaba demandando muito, vários conjuntos também, né? Não só o neurologista, o psiquiatra, o fisioterapeuta. Sim. Essa parte de terapia ocupacional que vai proporcionar essa questão do estímulo cognitivo, né? Aulas ali que o paciente vai fazer colagem, costura, que vai estimulando ali o cérebro. Isso seria uma coisa muito boa, mas que nem sempre os pacientes têm acesso, né? E a questão de saúde básica mesmo, às vezes necessita de fralda, né? Às vezes está com dificuldade, né? Está num caso mais avançado, está com dificuldade de deglutição, então precisa ali de sonda, de alguma outra coisa. Mas isso assim, nos casos mais avançados, mais no final mesmo da doença. Eu me pergunto assim, por exemplo, uma família padrão que de repente não tem, né? Descobre que alguém na família está com Alzheimer, o avô, né? Ou a mãe, e nem sempre as pessoas têm condições de ter uma pessoa para cuidar, né? Porque todo mundo está estudando, trabalhando criança, tal, tal, né? Não para ninguém em casa. E na verdade uma pessoa com Alzheimer vai demandar de alguém que fique disponível ali para ela. Com certeza. Essa parte aí de cuidador realmente é complicada. Porque todo mundo tem as suas atividades próprias ali do dia a dia, né? Às vezes não é uma família muito grande que tem vários irmãos que possam se revezar. Então fica tudo nas costas de uma única pessoa. Realmente é complicado, mas conforme evolui a doença, a pessoa vai realmente demandando mais cuidados ali. banho, alimentação, até observação para que não aconteça um acidente em casa, né? Não caia, não bata a cabeça. E a casa também tem que sofrer algumas modificações, né? Com certeza, com certeza. Banheiro, né? É por isso que dizem que cuidador de idoso é uma das profissões do futuro. Com certeza. A gente vai para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade de Jacareí. Voltamos já. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais. Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Clauride de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de quatro patas. Com certeza ele irá gostar. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara. Um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara.jacarei.sp.leg.br Pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. Já voltamos e continuamos a nossa conversa com a neurologista Nathalie Letti sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença de Alzheimer. E a gente tem algumas perguntas aqui, viu Nathalie? Acho que você já respondeu, mas se você quiser reforçar, o João, a Stephanie, para começar a Stephanie Oliveira Pires, ela diz, doutora Nathalie, profissional maravilhosa e atenciosa. E o João Pedro, ele fala assim, bom dia, adorando o bate-papo. Queria saber quais são os primeiros sinais de Alzheimer e como a gente pode perceber. Você já respondeu, mas se quiser reforçar a resposta. Então, às vezes o paciente pode iniciar o quadro com apatia, uma coisa sutil, né? Ou alteração de comportamento, mas o mais comum é o que a família traga ali de desfuncionalidade. Então, o paciente que vem perdendo seus objetos pessoais, tem ficado mais repetitivo nas conversas, tem esquecido, por exemplo, deixa o fogão ligado, deixa a chave na porta. Então, coisas que às vezes a gente acha, ah, isso é normal, acontece com todo mundo. Mas se isso vem acontecendo recorrentemente e está piorando ao longo do tempo, é para acender uma luzinha aí. Tem aquele lance também da pessoa que se perde, não é? É um caminho rotineiro, de repente ela se perde e não consegue mais voltar. Com certeza. Isso também é uma característica marcante ali dentro da doença de Alzheimer. Então, o paciente tem essa desorientação espacial. Isso começa a acontecer em lugares onde ele estava habituado a ir, né? Às vezes dirigia, sabia, ia ali sem GPS, sem nada, agora não consegue mais. Ou toma um ônibus, desce no ponto errado. E conforme a doença evolui, pode acontecer até dentro de casa. Então, a pessoa não sabe identificar se está no quarto, se está na sala. Ela não reconhece aquela casa como dela. Então, isso realmente acontece. Nátaly, a gente fala muito da pessoa que esquece quem são os filhos, né? Esquece os nomes. Quando chega nesse estágio, já é um estágio que a gente pode considerar, assim, o 10 do 10? Depende, depende das outras coisas, né? Dos outros componentes também. Porque, como eu falei, o paciente vai ter a memória muito afetada. Então, essa capacidade de nomeação também é uma coisa bem importante já no começo. Então, a pessoa tem dificuldade de lembrar nomes mesmo. Então, ela quer falar copa, ela quer falar coisa, negócio. Então, isso, né, ao longo do tempo vai partindo também para a parte de nomes ali, inclusive de familiares. Então, pode ser um sintoma inicial, como também, juntando com as outras coisas, pode ser uma coisa mais no final da doença. Que o paciente realmente não reconhece, nem lembra do nome, nem reconhece fisionomicamente. Você me fez lembrar de um caso, um caso real, que aconteceu aqui em Guará, de uma senhora que ela era nadadora, atleta. E ela, um dia, ela sumiu. E ela foi, isso aconteceu ano passado, ela foi, tem um rio lá, não sei se é o rio Paraíba. E ela foi para o rio e não encontrar. E os familiares procuraram, 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 não acharam. E passaram noite, né, viraram a noite no dia seguinte, sem encontrar, até que os bombeiros conseguiram achar por câmeras, acharam. E quando resgataram, ela, ela estava feliz. Ela falou assim, nossa, eu vi tanta coisa no rio, eu passei a noite no rio, vi estrelas, vi capivaras. Ela estava toda machucada e cheia de escoriações. Mas ela, aconteceu isso, né, sumiu, ela fugiu e foi se jogar no rio. E graças a Deus, ela está bem até hoje. Mas graças a Deus que ela foi recolhida bem ali. Eles perdem realmente essa capacidade de julgamento, né? O que é certo, o que é errado, quando falar, em que situações. Então isso também é uma característica. A Bianca Souza, ela está falando assim, bom dia, começando o meu dia aprendendo mais sobre o Alzheimer. Conheço uma pessoa que é portadora. Quais os cuidados devemos ter? Quais os tantos de cuidados nós devemos ter? Bom, então se o diagnóstico já está estabelecido, né, mantém aquela questão do estímulo cognitivo, atividade física, e daí iniciar as medicações, né? Existe o tratamento hoje em dia, geralmente são três medicações que a gente tem, que vão ali aumentar um certo tipo de neurotransmissor no cérebro, que vai estar diminuído na doença. Essa medicação, ela vai ser feita, vai ser feito uso durante toda a doença, né? A gente começa numa dose mais baixa e vai aumentando e mantém ela no decorrer da doença, né? Que ela é o que vai diminuir a progressão, retardar a evolução dessa doença. E acho que os cuidados básicos ali, manter uma alimentação saudável, ter o cuidado dos familiares, né? Essa questão de não bater de frente, né? De ter esse cuidado mais tranquilo, como eu comentei. Acho que é isso. Nátaly, você falou muito dessas atividades cognitivas, mas não acontece também da pessoa que tem Alzheimer, ele fica extremamente impaciente com essas atividades? Tipo, vamos fazer um tricô. Aí a pessoa fica irritada. Não, não quero fazer tricô, né? Sim, sim. Eu vejo isso muito comumente, assim. As atividades que a pessoa costumava fazer, de repente, ela já não tem mais paciência para aquilo. Existe, existe. A pessoa tem que sempre buscar alguma coisa que ela já tenha feito, goste de fazer, né? Por exemplo, eu nunca fiz crochê. Não vai ser com 70 anos que a gente vai começar a fazer, né? Não tem que ser alguma coisa que a pessoa já goste, né? Mas realmente tem essa questão aí da irritabilidade. E daí a gente tem medicações para poder contornar um pouco isso, né? Porque não dá também para a pessoa ficar ali soltando, né? Soltando fogo pelas ventas a todo tempo. A família também não consegue lidar com aquilo. Então, a gente tem algumas medicações para poder ajudar também nessa questão. Nathalie, ouvi também falar, todas as coisas que eu ouço falar. Que a terapia com animais pode ser legal, né? Levar um cachorrinho, um coelhinho ali para passar um tempo. Não sei se ter dentro da casa, mas passar um tempo pode acalmar, desestressar. O que você acha disso? Acho bem interessante. Tem essa parte de que acalma, né? A pessoa tem um companheiro ali para ela. E também tem uma função, né? Tem que dar água para o cachorro, comida para o cachorro. Então, isso é uma coisa boa. Ela tem uma atividade ali na vida dela. Ela não fica só sentadinha ali no sofá. Então, ela tem uma coisinha para fazer. Tem que, talvez, lembrar de dar comidinha para o cachorro. Então, isso é uma coisa muito benéfica. E a gente vai mudar um pouquinho de assunto para falar que a Associação de Pais e Amigos do Down, a ASPAD, vai realizar uma feijoada beneficente no próximo sábado, dia 21 de setembro, às 11h30, com o objetivo de arrecadar fundos para a instituição. O evento, que contará com apresentações musicais, será realizado no Campo de Futebol São Paulo, localizado na Avenida Demar Pereira de Barros, número 1462, no Jardim Santa Maria. Os convites estão à venda por R$ 30. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 12-988-29-3008 e eu vou repetir 988-29-3008. No estado de São Paulo, o mês de setembro deste ano teve cinco vezes mais focos de incêndio que o mesmo período do ano passado. Em Jacareí, a situação não foi diferente. Confira os dados da Defesa Civil na reportagem. No estado de São Paulo, o mês de setembro registrou até o dia 15 cinco vezes mais focos de incêndio que o mês todo no ano passado. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No mês de setembro, nós tivemos 12 incêndios atendidos pela Defesa Civil. É o maior índice de incêndios do ano? É o mês que teve o maior índice de incêndio? Exatamente. O maior índice está sendo agora em setembro. A gente está na metade do mês e já temos 12 incêndios. Lembrando que esse número foi somente o registrado pela Defesa Civil, sem contar com o registro dos bombeiros. E quais seriam as principais causas desses incêndios aqui na cidade? Bom, uma das causas geralmente é fogo posto para pessoas, né? Causa de ação humana. Às vezes a pessoa faz um fogo ali para queimar algum mato, para limpar terreno e acaba saindo do controle. A outra causa é balão. Os balões estão... Quando eles caem, eles podem provocar o incêndio. A gente está tendo um fato inédito, o balão à noite. A gente nunca teve isso. Então, de vez em quando, muita gente vê o balão à noite e coloca no Facebook, no Instagram. E realmente a gente constatou balão sendo soltos à noite. E apesar do tempo fechado em alguns dias, a previsão é que a chuva ainda demore para chegar. E ainda vai demorar para chover. A chuva provavelmente está prevista para vir na segunda quinzena de outubro. Então, a gente vai ter mais tempo seco aí e provavelmente mais incêndios. A recomendação da Defesa Civil, então, é... Não jogue cigarros ou fósforos acesos à margem de rodovias. Não faça queimadas e nem solte balões. Em caso de emergência, avise a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros no 193. Então, é muito importante. Denuncie quem estiver pondo fogo, seu vizinho. Não tenha medo. Pois é, estamos vivendo uma fase de terrorismo ambiental, como diz a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Então, a gente vai encerrando aqui o nosso programa sobre Alzheimer com a Nathalie Letti. E, Nathalie, você agora pode olhar para essa câmera aqui e dar o seu recado para a população. Bom, então, o que eu queria deixar de importante é que procure o médico, procure o neurologista aos primeiros sinais. Então, começou a ficar muito repetitivo, deixando o fogão ligado, não lembra onde deixou a chave, deixou a chave na porta. Procure o neurologista, porque isso pode ser um quadro reversível, né? Alguma alteração hormonal, de vitamina. E, caso não seja, vai ser feito o diagnóstico aí da doença de Alzheimer o mais precoce possível para que a gente possa tratar e ter um bom desenrolar aí dessa doença tão comum e tão importante para que a gente fique mais atento. Isso aí é importante a gente falar para a gente tomar cuidado com esse negacionismo, né? A gente fica falando assim, não, não é nada, não é normal, não é normal. A gente pode não ser normal e pode evoluir. Então, realmente, não hesite. Leve ao médico, né? Sempre um diagnóstico é melhor. Com certeza. Obrigada pela sua presença aqui, viu, Nathalie? Eu que agradeço. A gente vai chegando ao fim. Lembrando que, ao meio-dia, você confere a reprise dessa edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe nas nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira. Se hidrate, se cuide, porque o tempo está muito seco. Cuidado com as queimadas. Evite aí os períodos de muito calor. E se cuide. Até mais. Eu te vejo semana que vem. Até lá. Eu te vejo semana que vem. Eu te vejo semana que vem.